Edson Carvalho, faixa preta de judô e de jiu-jitsu e hoje seguidor dos ensinamentos de Mestre Lacerda, soltou a língua no Passando a Guarda. Desafiou o Marquer, falou de Valide Ismail e não ficou sem resposta. Se algum dia a luta entre eles acontecer, com certeza poderemos chamar este evento como a batalha do século. Basta vocês sentirem a potência do que foi dito. Estou aqui à minha esquerda com Mestre Lacerda e aqui à minha direita com Edson Carvalho. Mestre Lacerda, esse desafio é sério. O Edson vai lutar com o Marquer? Não depende do Edson. Senão, o que eu estaria fazendo aqui? Não depende só do Edson. E é verdade que o Edson quis lutar com o Marquer antes e o Marquer não quis? Essa pergunta você tem que fazer ao proprietário, ao dono, o responsável pelo evento. Porque se eu falar, as pessoas vão dizer, será que é verdade? Agora uma perguntinha aqui pra você, Edson. Você acha que a diferença de peso, o Marquer é um animal, é um espécimen, como eles chamam. Você acha que essa diferença de peso não vai te prejudicar? O rei da selva é o leão, não é o elefante, não é a girafa, não é o rinoceronte. É isso que eu aprendi com o Mestre. Quer dizer que você está pronto pra lutar com o Marquer? Se eu não estivesse, eu não estaria aqui falando o que eu estou falando, confirmando tudo o que já foi dito. Como o Mestre falou, você tem que, inclusive, pegar as declarações do Edson Sampaio. Quando eu saí do Rio de Janeiro, ele estava certo, a luta podia primeiro. E, segundo ele próprio, ele confirma que já havia dado a metade da bolsa e que ele desistiu. Nós estamos aqui com o Marquer, o excelente campeão, que gostaria de responder ao desafio que veio do Edson. Então, o que você tem que dizer? Edson, ele é só cheio de mal. Ele é um falso de mal. Ele é um falso de mal. Ele não tem que se prove em qualquer coisa e ele só quer falar para fazer ele se maior do que ele é. Ele tem que lutar muitas pessoas antes de me lutar. Eu o lutar como ele é minha filha, basicamente. Ele não pode vir aqui e dizer isso e desrespeitar a mim, como um lutador, nunca havendo lutado com ninguém. Em lutar com o Valigi, ele precisa lutar com o Valigi primeiro, antes de me chegar. O Valigi vai o lutar qualquer dia em eventos de WBC. Eu acho que é um insulto para ele dizer as coisas que ele me diz. Eu acho que ele é só um grande fag. Essas são as palavras de Marquer. E o Valigi desmaiou Edson? Aquilo é um perdedor. Para de falar em merda. Vamos falar em luta. De ir com homem, com vencedor, com alguém que está no ranking. Vamos falar em rabo de cobra. Pô, está de brincadeira falar nesse cara? Isso é um frouxo. Pô, o Batarelli já quis fazer essa luta dez vezes. O professor João Alberto já quis fazer essa luta. Pô, eu não sei como é que esses caras ainda falam nesse cara. Esse cara não existe. Eu luto de graça. Isso é uma parada minha. Que um dia ele vai ter que lutar comigo. Porque ele não vai poder correr a vida toda. Ou então ele tem que mudar de país. Já se mudou do Rio de Janeiro. Vai ter que mudar de país. Porque ele não vai poder ser frouxo a vida toda. Já falei que é um rabo de cobra. Você está insistindo nisso. Você está querendo criar uma situação com um cara perdedor que só apanhou. Seu frouxo vai ter que lutar. Bote o primeiro do ranking. Você. Seja o empresário. Bote o Marquinhos. Bote o Ricos, o Gracie. Bora eu lutar. Para de falar em idiota, rapaz. Se fala em alguém aqui de nome. Pô, você está querendo me irritar? Edson Carvalho e Mestre Lacerda para o Sport TV. E em São Paulo, Batarelli mais uma vez transformou o luxuoso Max Sud...